Música Olá, o Detran liberou o agendamento para veículos com placas final 0 a 4. Estes veículos possuem até o dia 31 de julho para agendar o procedimento. O calendário foi alterado em portaria publicada pelo Detran no Diário Oficial do Rio de Janeiro. A marcação deve ser feita até a data limite pelo site do órgão ou pelo telefone 0800 020 4040. Os demais finais de placa 5 a 9 ainda não estão liberados. Para retirar o certificado, os proprietários de veículos que não precisam de vistoria devem emitir a guia no valor de R$ 202,55 no site do Bradesco. O pagamento do seguro DPVAT é obrigatório e o boleto deve ser impresso no site da seguradora. E a Prefeitura de Nova Friburgo vai realizar o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de nove médicos. O edital foi publicado na última quinta-feira no Diário Oficial do Município. As inscrições começam na próxima segunda, dia 10, na Secretaria Municipal de Saúde. São oferecidas oportunidades para pediatra, cirurgião vascular, angiologista e pediatra neonatologista. As inscrições gratuitas serão realizadas presencialmente da próxima segunda, dia 10, até a próxima sexta-feira, dia 14, das 10 às 4 da tarde, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica no Centro Administrativo César Guinle, no antigo prédio da Oi, na Avenida Alberto Browne, número 224, segundo andar. Até já!